Fala aí pessoal, beleza? Como que vocês estão? Ó, começou um vídeo pra vocês top aí, já já hein Vou colocar pra vocês aí Um passo a passo aí pra vocês saberem o que que acontece com o freio quando ele fica duro, tá? Aí, tô fazendo a montagem do vídeo aí, já mostro pra vocês aí Fala aí pessoal, como que vocês estão? Tamo aqui na oficina do meu amigo, aqui ó Aqui com o Onix 2021, tá? Esse ônibus aqui é o seguinte Freitadura ali dentro, ali Se você não sabe o que que é, eu vou mostrar pra vocês o que que é aqui, ó Bomba de vácuo Bomba de vácuo, ó Original, só acho na concessionária Freitadura, ele faz a sucção do hidrovácuo E vai aqui, ó Onde ela vai? Aí o hidrovácuo ali, ó, tá uma mangueirinha ali, ó Então a mangueira que vem Encaixa nela aqui, ó Encaixa nela aqui, onde é que o freio fica mole, né? Que o hidrovácuo O hidrovácuo ele deixa o freio duro E o cilindro mestre aqui, ó Ele fica abaixando o pedal E é um carro novo, hein? Apenas 100 mil quilômetros Se você tiver um ônibus aí Um Prisma Desses modelos novos aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto